DLG TV, ao vivo na Imperial Eventos em Flórida Paulista, onde nessa noite rola aí o melhor do Flashback. Anos 60, 70, 80, pra você curtir com a gente. E eu tô aqui com a galera que tá aí fazendo acontecer a festa. Boa noite. Boa noite, povo aí. Tamo aqui reunindo mais uma festa aqui em Flórida Paulista, o Túnel do Tempo. E a galera curtindo aí anos 60, 70 e 80, a noite toda hoje. Toda noite até as 4 da manhã. Enquanto eles conseguirem dançar, a perna deixando, nós tamo aí tocando. Tá certo. Obrigado, parceiro. Eu vou chegar aqui no DJ Alex. Boa noite, Alex. DJ Alex. Boa noite, galera. Do DLG, satisfação enorme. Trazer parte dessa família chamada o Túnel do Tempo aí. Alex, galera quebrando tudo aí, curtindo o som. Os melhores hits do Túnel do Tempo. A gente faz oito anos que tá fazendo essa festa chamada o Túnel do Tempo. Graças a Deus, estamos fazendo a região toda. A Pacaembu, Lucélia, Mariapos, onde a minha cidade natal é a Tamantina, Junqueirópolis. Estamos acertando o Tupi Paulista e estamos chegando também em Gracena. Agradecer o carinho dessa família. Aonde a gente tem um prazer enorme de trazer a família, os amigos. Principalmente, daqui a pouquinho, vocês vão filmar aí o momento romântico. Aonde os casais se abraçam, se beijam. Vocês vão conferir aí no DLG. Aí, Alex. Obrigado, parceiro. Obrigado, carinho de vocês aí. Sempre seja bem-vindo aos nossos eventos aí. A gente, vamos aguardar vocês com muito carinho. Então, tomara, se Deus quiser, a parceria vai ser formada aí. Beleza, Alex. Bora curtir um pouquinho da festa, galera. Vem comigo, João. Bora lá. Vem comigo, João. Vem aí, galera, curtindo o melhor do flashback. Vamos chegar aqui, João. Pra falar com a Cidinha. Vamos chegar um pouquinho mais lá. A gente tá muito perto da caixa de som. Quer tentar dar um pouquinho mais lá. A gente tá muito perto da caixa de som. O valor de aumentar muito alto. DLG TV, ao vivo aí na balada em Flóida Paulista. Vamos chegar aqui pra falar com a minha amiga Cidinha. Cidinha, tá revivendo aí o melhor do flashback. Eu gostei muito, eu tô feliz. Eu quero ver o amor aqui de porta, que eu amo muito. Cidinha. Cidinha, corta pra mim, que eu tô sofrendo muito. Onde você se vê, você tá no meu coração. Não importa onde você tá. Você tá aqui. Eu amo você. Tchau, obrigada. Cidinha Cidinha. Cidinha mandando recado pro amor aqui. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Eliane, de Alfredo Magozes. Não perdo o turno do tempo. Eu mando um abraço pra minha família e pra todo mundo. Pra todos vocês. Beijo. Um abraço. Tchau. É a Eliane mandando um abraço. Um beijo, hein. E vamos aproveitar e mostrar esse momento romântico, João. Vou pedir pra você caminhar um pouquinho. Pra mostrar aí os casais apaixonados de Glória Paulista. É um momento apaixonante aqui da Império Evelos. A galera aí curtindo os casais. Curtindo a noite. A galera aí curtindo o som. Um flashback rolando aí. Glória Paulista. É, e a galera tá curtindo aqui esse momento apaixonante. Pessoal, vocês vieram curtir o flashback hoje? Vem o casal curtir o flashback hoje? Sem dúvida. É uma noite maravilhosa. Já é o segundo ano que nós vem. Nós estamos curtindo bastante. Eu e minha esposa curtindo bastante. Porque essa noite é inesperável pra nós. É a primeira vez que vocês participam do turno do tempo? Aqui em Flávio já é a segunda vez. Mas a gente ainda vinha participando em Rela Batida. Já acompanha então o turno do tempo. Por onde quer que ele vai? É difícil. Porque... Como ele dirige time de futebol. Com caldo veterano. Quase não tem tempo. Então a gente não vai lutar. A gente curtindo a da Batida. E é fim de fora. É a segunda vez. Tá certo. Obrigado, pessoal. Vamos curtir aí o flashback. Obrigado. Valeu, pessoal. A gente liga a câmera. O pessoal corre da gente. Não tem vergonha de aparecer aí. Mas a festa tá bacana. Muitos casais aqui curtindo. Os momentos apaixonantes. Pedir pro João mostrar mais um pouquinho pra vocês aí. Muitos casais. O momento apaixonante aí aqui na Imperium. E a gente vai chegar aqui no meu amigo Vinho. Vou chamar aqui o João. Pra gente falar aqui com o meu amigo Vinho. Vamos atrapalhar o Vinho dançar aqui. O Vinho tá curtindo aqui um pouquinho com a namorada. Vamos atrapalhar esse momento do Vinho aqui, Vinho. Boa noite, Vinho. Boa noite. Tudo bem, meu amigo? Vamos pra você. Vinho, você veio de Irapuru especialmente pra curtir aí a noite de flashback. Olha, essa noite de flashback aqui de Flórida, Paulista, excelente. Tem que ter mais isso na nossa região. Nossa região esqueceu esse tipo de música. E hoje, olha como tá lotado o ambiente. Músicas excelentes. Aonde a gente vem curtir mesmo. Tá certo, minha. E veio hoje com a namorada. Nesse momento aqui da música. Música de época. Música do tempo que a gente curtia. Vale muito a pena estar aqui hoje curtindo esse momento. Muito bom. Maravilhoso. Tá certo. E de Alex? E de Alex quebrando tudo aí na região. Olha, Flórida Paulista. Tá de parabéns porque, infelizmente, Irapuru, nós não estamos tendo mais aonde ter esse tipo de evento. Mas aqui tá de parabéns, sim. Valeu mesmo. Foi bom. Tá certo, meu amigo. Agradeço a participação, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Aí eu vim, o vim que é vereador lá de Irapuru, vai ficar curtindo um pouquinho esse evento aqui na Império. E a TLC-TV trazendo pra você aí o melhor dos flashbacks. Tudo é do tempo, eu vou mandar dentro de um amigo de Alex, que tá quebrando tudo aqui. Curte mais um pouquinho com a gente. Música de Abertura 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 E a DLG-TV trazendo aí o melhor da balada da região pra você. Hoje aqui na Imperial Eventos Música de Abertura Música de Abertura A casa tá lotada, é que a galera, a gente liga a câmera. A galera, ah, desaparece. É todo mundo aí com vergonha, claro, de aparecer. Mas aí você está acostumado com a gente, porque a DLG-TV vai sempre estar aqui também, trazendo aí o que de melhor acontece na casa. DLG-TV na balada. Fique sempre informado com a gente. Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura